Olá, bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo fala de uma coisa muito importante que é como você se comportar após atender um cliente e quando o negócio começa a encaminhar para um fechamento. Quando se trata da modalidade terreno e construção, o primeiro passo a ser seguido após você ter aprovado o crédito habitacional é pedir para o nosso setor criar um grupo, no qual esse grupo vai ser feito a elaboração, vai ser mandado para vocês a aprovação do crédito habitacional, vai ser mandado a simulação, vai ser adicionado também toda a equipe da consultora União, porque você vai ter um respaldo completo do setor jurídico, do setor de aprovação, você como corretor, os diretores da empresa e eu conto muito com esse grupo na hora de fechar o negócio porque eu sei que eu vou ter um respaldo muito rápido e automático das ferramentas ou das pessoas que são necessárias para que o negócio caminhe de uma forma positiva. Você que já aprovou o crédito do seu cliente, que ainda não levou ele para construir, para conhecer as construções da construtora, é hora de você mostrar as obras para ele, é hora de você também já comprar um grupo construído, pedir para o setor entrar em contato, pedir para fazer a geração do contrato, para que o contrato esteja pronto, para que na hora que o cliente for ler o contrato, ele já tenha esse grupo como base. Uma coisa interessante também que vocês da construtora União podem contar é o seguinte, no momento em que o grupo está feito, envie aquilo que você tem de material ou produza os seguintes material, uma entrega de chave com a sua face, uma assinatura de contrato, uma presença em obra, para que o cliente entenda que a sua dinâmica na obra, ela tem presença, você está sempre ali presente nas construções, você tem sim clientes que já estão sendo construídas, porque senão você não passa uma base, o cliente tem uma dificuldade no momento de fechar, quando ele não tem todas as informações. Então junto com a construtora União, você conta com o suporte desse grupo, com todos os setores, do qual se você seguir estrategicamente essa receita, você vai ter um final feliz. Mostra aos seus clientes obras, você quando você tem um cliente que ele é um cliente acima de 100 metros quadrados, vale a pena você começar um pouco diferente do que você começa quando o cliente não é um projeto tão grande, é um projeto menor. Você pode primeiro, quando você atende esse casal, disponibilizar para ele um setor de engenharia e financiamento habitacional. Ele vai aprovando o crédito habitacional dele e vai desenhando o projeto de acordo com o custo nível. A partir do momento que o cliente começa a se envolver na criação do projeto ou do 3D junto com o setor de engenharia, a venda vai acontecer automaticamente. Então saia dessa ansiedade de querer que o cliente assine o contrato e dê base para ele porque é para que a assinatura do contrato aconteça automaticamente. Para que isso aconteça, então é, primeiro você atende o cliente, você leva ele para conhecer as construções, você coloca ele à disposição para fazer um projeto sem custo e obrigação para o setor de engenharia. Feito essa parte de criação de projeto, tudo, ele vai te perguntar quanto custa essa obra, quanto custa o lote no barco que eu quero comprar e você soma aquilo. Aí ele vai ver a simulação, vai te falar o que ele tem, o que ele não tem de entrada, aí ali ele vai trabalhar duas coisas. Se é possível aquilo que você passou, você vai ter que retrair o tamanho da casa ou alguma coisa do gênero. Assim isso se ajusta. Isso se ajustando, automaticamente quando aprovar o crédito ele vai sacar o contrato. Então eu vejo muitas pessoas que fazem o caminho inverso. Primeiro assina comigo, depois vou criar projeto, depois vou te mostrar obra, depois vou te mostrar quem sou eu. Não funciona dessa forma. Segue essa dica que com certeza você vai ter aí um êxito nas construções. Até o próximo vídeo.